Não sei o que as pessoas lhe disseram. Devemos seguir ordens. Se está em um comboio e alguém ou algo aparece na sua frente, você não para. Se parar, iraquianos armados aparecem e nos matam. Na primeira semana no Iraque, estávamos longe do perigo. Estávamos em seis anos atrás. Você não vê nada de lá. De repente, o doutor atropelou alguma coisa. Ele parou, desceu e voltou a dirigir. Nenhuma palavra. Depois, um cara disse que era uma criança. Eu não acredito. Na minha opinião, atropelamos um cachorro. Matamos um cachorro. Eu não sei o que era. Não tenho a menor ideia.